Há 31 anos atrás, o vocalista do Queen morria de broncopneumonia causada pelo HIV, apenas 24 horas após revelar ao mundo que tinha AIDS. A voz inconfundível, o bigode peculiar e as calças justas desse artista ainda permanecem na memória coletiva. Fred Mercury nasceu em 5 de setembro de 1946 em Zanzibar, uma pequena ilha na costa leste africana que hoje faz parte da Tanzânia, mas que durante anos pertenceu ao Império Britânico. Seu nome de batismo era Farrakh Bussara, filho de uma família indiana, seguidores da religião zoroastriana que estava na ilha devido ao trabalho de seu pai, um oficial colonial. Criado em uma educação rígida, aos sete anos foi enviado para o internato St. Peter, na Índia, onde seus talentos musicais foram revelados e onde participou de seu primeiro grupo, o The Hectics. Na época, o time do Bucky, como o apelidaram por seus dentes protuberantes, algo que o traumatizou por toda a vida, começou a tocar violino e a cantar no coral colegial, onde sua professora de piano viu seu talento nato e recomendou a seus pais que ele tivesse aulas particulares. Fred também tinha dom natural para o esporte, incluindo atletismo, hóquei e boxe. Em 1963, após retornar a Zanzibar, a família Bussara teve que fugir para a Inglaterra por causa da revolução que levou à emancipação da região. Eles se estabeleceram em Feltham, um subúrbio de Londres, onde a família deixou para trás uma vida confortável e passou a fazer parte da classe trabalhadora. Foi lá que desapareceu Farrakh Bussara e nasceu Fred Mercury. O nome Fred ele ganhou durante seus tempos de colegial, enquanto Mercury, ou Mercúrio, em tradução livre, é um nome com muitas interpretações diferentes. E todos pensamos no elemento químico ou no mensageiro dos deuses na mitologia grega. Numa ocasião, o músico disse que se referia à sua mãe, e essa é a possível razão para ter escolhido esse nome. No final dos anos 60, ocorreram dois fatos fundamentais para sua vida pessoal e artística. Por um lado, conheceu Mary Austin, a mulher de sua vida, a quem chamou de minha esposa sem nunca terem se casado, e para quem deixou a maior parte de sua fortuna. Por outro lado, através de Tim Staffel, conheceu o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor, que formavam o trio Smile, um embrião que se tornaria o Queen. Fred Mercury, que ainda não havia adotado seu nome artístico, teve breves passagens por grupos como o Ibex, mas em abril de 1970, ingressou no Smile como vocalista após a saída de Tim Staffel, cansado da falta de sucesso da banda. Pouco depois, conhecer o baixista John Deacon, que completou a clássica formação do Queen, que permaneceria inalterada por mais de 20 anos. Logo após o seu início, foi possível ver que o Queen era uma banda diferente. Sem querer menosprezar o talento dos outros membros, que escreveram muitos dos clássicos da banda, mas Fred era o líder que os levou à glória. Foi dele a ideia de batizar a banda com o nome Queen, que na época era um termo pejorativo para um homem gay. Formado em arte gráfica, ele também foi o responsável pela criação do logo da banda, conhecido como Queen Crest. O conceito do emblema é unir os signos do zodíaco de todos os membros do grupo, dois leões para John Deacon e Roger Taylor, câncer para Brian May e virgem para Fred. O Q e a coroa representam o nome da banda, e uma fênix protege tudo. No rastro do Glamrock, que triunfava no Reino Unido na época, graças a artistas como David Bowie e Mark Bowen, o Queen lançou seus dois primeiros discos no início dos anos 70, ainda fortemente influenciados pelo rock progressivo e hard rock de bandas como Led Zeppelin. No entanto, seria com o terceiro álbum, Sheer Heart Attack, que eles começaram a despertar maior interesse, especialmente graças a canções como Now I'm Here e Killer Queen. Porém, o maior sucesso ainda estava por vir. Em 1975, lançaram a Night at the Opera, álbum com o qual alcançaram o primeiro lugar no Reino Unido e na Austrália, e que obteve grande repercussão em todo o mundo. No entanto, o single de apresentação Bohemian Rhapsody fugia do tradicional e era a coisa mais distante de uma música comercial para tocar em rádios. Com quase seis minutos de duração, a épica gravação que mistura baladas, rock e ópera era inclassificável mesmo para uma época em que gigantes do rock triunfavam. Apenas gravar a música levou mais de três semanas, tornando a Night at the Opera um dos discos mais caros da época. A banda quis fechar o lançamento de Bohemian Rhapsody com a gravação de um curta-metragem que são vistos interpretando a música, e que é considerado o primeiro videoclipe da história. Durante o resto da década de 1970, o grupo lançou álbuns essenciais como Day at the Races 1976, News of the World 1977 e Jazz 1978, pontuados por sucessos como Somebody to Love, We Are the Champions, We Will Rock You, Bicycle Race e Don't Stop Me Now. Somebody, 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 can anybody, we are the champions, my friends, we will, we will rock you. Don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time. Apesar do sucesso mundial, o Queen ainda tinha um nó na garganta, pois nunca havia sido o número um na América do Norte. Mas a tendência foi quebrada graças a Crazy Little Thing Called Love, composta por Fred em homenagem a Elvis Presley, e que varreu os dois lados do Atlântico no final de 1979. Meses depois, o funk Another One Bites the Dust também alcançou o topo das paradas e fez do álbum The Game, 1980, um dos mais vendidos de sua carreira. Os anos 80 trouxeram uma nova roupagem para Fred Mercury, juntamente com um clássico bigode tão emblemático da fase final de sua carreira. A década começou de forma errada, com apenas pequenos trabalhos e o álbum Hot Space, 1982. Fortemente influenciado pela música disco, teve apenas Under Pressure com algum significado, em colaboração com David Bowie. O distanciamento entre os integrantes da banda levou Fred a projeto solo. Ele começou a preparar seu próprio álbum em 1983, para o qual gravou duas canções com Michael Jackson, embora o projeto tenha sido engavetado e a banda tenha voltado ao estúdio para gravar The Works, 1984. O disco inclui a música Want to Break Free, cujo videoclipe a banda parecia vestida de mulher e que levou à censura da MTV. A banda voltou à estrada em uma turnê que teve como destaque seus dois shows na primeira edição do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, para mais de 350 mil pessoas. E, sobretudo, sua presença no Live Aid, que começou paralelamente nos estádios Wembley, em Londres, e John F. Kennedy, na Filadélfia, em 13 de julho de 1985. Esses shows significaram um novo recomeço para a banda, que passava por um momento difícil em suas relações internas. Pouco antes, havia saído o primeiro álbum solo de Fred, com pouca repercussão, o que convenceu o cantor de que o melhor era continuar de mãos dadas com seus companheiros. Em 1986, foi lançada Kind of Magic, que se tornou mais um grande sucesso graças à sua faixa-título e outras canções como One Year of Love e Who Want to Live Forever, que integraram a trilha sonora do filme Highlander, O Guerreiro Imortal. Com as novas composições, a banda iniciou uma breve turnê europeia de cerca de 20 shows. Em 9 de agosto, diante de mais de 120 mil pessoas, o grupo ofereceu o último show da turnê e também o último com sua formação clássica em Nebelworth Park, norte de Londres. Fred Mercury nunca quis ter uma discussão aprofundada com o público sobre sua sexualidade. No entanto, era sabido que esse ícone do rock havia se relacionado tanto com homens quanto com mulheres. O cantor cresceu em uma época em que a atração pelo mesmo sexo era considerada um distúrbio mental e motivo de piada. Pessoas gays mal eram representadas na mídia, e a mensagem que a sociedade tinha a oferecer era que não ser heterossexual era inaceitável. Com a intolerância desenfreada, muitos homens gays se sentiram pressionados a esconder sua sexualidade, inclusive de suas famílias. Os pais de Fred praticavam zoroastrismo, uma religião que via ser gay como um tipo de adoração ao demônio. Embora ele tenha permanecido próximo de sua família ao longo de sua vida, nunca ousou discutir sua sexualidade com eles. Na verdade, seus pais aparentemente foram informados de que um amante homem que morava na casa de Fred em Londres era o jardineiro. Quando jovem, a estrela do rock namorou mulheres e iniciou um relacionamento sério com Mary Austin na década de 1970. Os dois viveram juntos por alguns anos e até ficaram noivos antes de Fred revelar a ela que era bissexual. Os dois manteriam uma estreita amizade após a separação, com Mary continuando a aparecer ao seu lado em público. Ele a chamava de minha esposa e deixou para ela a maior parte de sua fortuna em testamento. Durante e depois de seu relacionamento com Mary, Fred saiu com homens. Entre eles estavam o executivo da gravadora David Means, o chefe de cozinha Joe Fanelli, e o cabeleireiro Jim Hutton, que foi seu último companheiro. No entanto, o astro não desistiu totalmente de mulheres. Na década de 1980, seus relacionamentos incluíam a atriz alemã Barbara Valentin. Fred também não se limitou a relacionamentos estáveis. Enquanto estava na estrada nos primeiros dias do Queen, Brian May, que dividia quartos de hotel com Fred, viu seu colega de banda acompanhado por mulheres. Em 2017, ele disse ao jornal britânico Sunday Times. Ficou bastante óbvio quando os visitantes do camarim de Fred começaram a mudar de garotas gostosas para homens gostosos. Fred deu largos passos ao seu lado mais hedonista. Foram anos de excessos, de noites de sexo e drogas, nos quais se fartou. Um dos momentos mais lembrados foi a festa que a banda organizou em Nova Orleans, em 1978, por ocasião da estreia mundial do seu álbum, Jazz. Mais de 500 pessoas compareceram ao evento, que aconteceu no Fairmont Hotel, e sobre o qual é difícil separar do que foi realidade e lenda, embora para a posteridade tenha ficado como a festa mais desmedida da história do rock. Em seus shows, ele usava roupas que deixavam para trás as normas sociais e de gênero. Entre suas escolhas de vestuário estavam colãs, capas de asas de anjo, shorts justos e trajes de couro que evocavam uma imagem de motociclista tão popular em boates gays. Ser uma estrela permitiu a Fred ultrapassar alguns limites, mas ele ainda vivia em uma época em que a honestidade sobre sua atração por homens poderia ter limitado não só sua carreira, mas também a de seus companheiros de banda. Para alguém que queria que sua música fosse ouvida e que relutava em afastar os fãs, ser aberto sobre a sua sexualidade era algo a evitar. Mesmo nesse clima, ele foi capaz de usar a música para se expressar, e ele pode ter dito mais do que queria dizer. Para alguns, Bohemian Rhapsody, um sucesso mundial escrito por Fred foi um exemplo disso. Na faixa, letras como Mamãe Acabei de Matar um Homem podem ser uma referência a Fred, acabando com seu eu heterossexual. Claro, o próprio cantor nunca confirmou essa teoria. As circunstâncias exatas de como Fred Mercury foi infectado pelo HIV são desconhecidas, mas o vírus estava se espalhando pela comunidade gay de Nova York no final dos anos 70 e início dos anos 80, coincidindo com o período em que ele costumava visitar boates e bares e ter casos de uma noite. Na época, pouco se sabia sobre a doença além de sua alta mortalidade. O próprio Fred conhecia pessoas com HIV e, depois de apresentar alguns sintomas, sua própria infecção foi confirmada em abril de 1987. Mesmo depois de desenvolver AIDS, ele negou relatos sobre sua doença e de ser gay. Ele foi mais franco com seus companheiros de banda do que com sua família. Segundo Brian May, no documentário Queen Days of Our Lives, o cantor disse Fred fazia de sua doença um segredo e passava uma aparência de normalidade que se contradizia com suas aparições públicas. Ele sempre foi um músico que, em claro contraste com seu impetuoso comportamento nos palcos, tinha antipatia por entrevistas e qualquer espécie de exposição pública de sua intimidade. Os sinais eram mais do que evidentes. A banda não fez a turnê promocional do álbum The Miracle, 1989, e a ida do Queen para receber o Prêmio Brit por sua contribuição à música britânica em 18 de fevereiro de 1990 mostrou o vocalista com um aspecto físico abatido, extremamente magro e pálido. Um dos motivos do silêncio de Fred foi a preocupação sobre como sua imagem pública e legado mudariam com essa revelação, que na época teria sido suficiente para confirmá-lo como gay. Não foi até 23 de novembro de 1991 que ele emitiu uma declaração que dizia Com base na enorme especulação que apareceu na imprensa nas últimas duas semanas, desejo confirmar que sou HIV positivo e tenho AIDS. Acredito que foi correto não publicar esta informação até agora para proteger a privacidade das pessoas ao meu redor. No entanto, chegou a hora de meus amigos e fãs ao redor do mundo saberem a verdade. Espero que todos vocês se juntem aos seus médicos e a todos na luta contra esta terrível doença. Minha intimidade sempre foi algo especial e sou famoso por dar poucas entrevistas. Por favor, entenda que esse continuará sendo o caso. Fred Mercury morreu 24 horas depois em sua casa em Garden Lodge, em Londres, vítima de broncopneumonia relacionada à AIDS. Três dias depois, seu funeral foi conduzido por um padre zoroastriano, religião em que foi criado, e suas cinzas foram guardadas por sua ex-parceira Mary Austin, que nunca revelou onde foram espalhadas. Peter Freestone foi o assistente pessoal de Fred Mercury por 12 anos. Ele não apenas presenciou o artista em seu apogeu, mas também em seus últimos dias. Em entrevista à BBC Mundo em 2016, Peter disse que Fred queria que as pessoas ouvissem sua música sem pensar que ele sofria de uma doença fatal. Essa é uma das razões pelas quais ele guardou para si mesmo. Nem mesmo sua família sabia dos detalhes até o último ano de sua vida. A banda descobriu em 1990, eu acho. A família e amigos do cantor só descobriram a verdade quando seu sistema imunológico já mostrava sinais de colapso. Nos últimos meses, ele teve um catéter venoso central inserido em seu corpo, porque estava recebendo medicação intravenosa três vezes ao dia. Em vez de ir para o hospital, Joe Fanella e eu aprendemos a dar remédios a ele. Também nos tornamos seus enfermeiros, disse Peter, que ainda acrescentou. Ele nunca ficou deprimido por sua condição. Não fazia sentido perder tempo tentando descobrir como ele conseguiu onde ou quando. Em outubro de 1989, os médicos aconselharam Peter a se preparar, pois o cantor provavelmente não estaria vivo até o Natal. No entanto, Fred permaneceu vivo por mais dois anos. Durante o último ano, ele não mostrou a energia que costumava ter. Como ele continuou a enfraquecer, se tornou mais difícil fingir que estava tudo bem. Ele queria deixar o máximo de música possível nas quais o Queen pudesse trabalhar depois que ele se aposentasse, e então deixou quatro faixas completas para a banda. Sobre a última vez que o viu, Peter Freeston disse, Ele estava deitado e eu apenas sentei ao seu lado e segurei sua mão. Ele adormecia e acordava várias vezes. Eu apenas segurava sua mão para que soubesse que havia alguém com ele e que não estava sozinho. Uma das últimas coisas que ele me disse, e é uma daquelas coisas em que vou pensar pelo resto da minha vida, foi obrigado. Não sei se ele disse obrigado apenas por estar com ele naquela noite ou por todos os doze anos anteriores. Não sei e nunca saberei. A carreira do Queen, sem seu carismático vocalista, parecia ter chegado ao fim. No entanto, a banda está ativa até hoje. Em 1995, eles lançaram Made in Heaven, álbum que incluía gravações de Fred e que foi finalizado por seus companheiros de banda. Mais tarde, aconteceram colaborações com os cantores Paul Rogers e Adam Lambert, projetos nos quais o baixista John Deacon não participou. Ao revelar seu status de soro positivo, Fred Mercury contribuiu muito para mudar a visão sobre a AIDS. Meses após sua morte, a elite do rock mundial se reuniu em Londres para realizar um show em sua homenagem. Esse evento marcou a história pelo impacto que teve na percepção pública do HIV. A morte de Fred também alimentou o interesse pelo Queen. A música Bohemian Rhapsody alcançou o primeiro lugar novamente, mais de 15 anos após sua publicação. Além disso, a estreia em 2018 do filme que conta sua história foi um sucesso mundial e reacendeu o fascínio por um músico incomparável, com uma extensão vocal para a qual nunca recebeu formação específica e que ninguém conseguiu igualar. Em 2016, para comemorar o 70º aniversário do nascimento do cantor, a União Astronômica Internacional decidiu nomear um asteroide descoberto em 1991 de 17473, Fred Mercury. Com este reconhecimento, a falecida estrela do rock já faz parte do firmamento, seguramente o lugar onde sempre quis pertencer. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Tem vídeo novo novo toda semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo!